Olá pessoal, boa tarde! Então gente, a receita de hoje é um franguinho, coxa e subcoxa, feito sem óleo, na panela de pressão. Quem desejar receita, quem não souber fazer e estiver interessado? Então gente, olha só, eu tenho aqui oito coxas e subcoxas de frango temperada, que já está temperada com esse sal aqui, que é um sal temperado, que eu faço em casa, tá? Tem a receita, tem o vídeo aí abaixo, tá? Desse sal. Então eu temperei o frango com esse sal e uma colher de sopa de molho shoyu e coloquei uma colher de café de páprica, tá? Aí deixei ficar aí de meia a uma hora nesse tempero, tá bom? Aí nós vamos aqui com meio pimentão picado e um pouco de folhas de manjericão, ao seu gosto, tá? E aqui eu reservei um tomate picado, caso eu precise usar, eu uso, tá? Se eu não precisar, eu não uso. E aqui eu tenho uma cebola grande picada, tá? Azeitona, algumas azeitonas que eu vou usar aqui, tá bom? E se eu precisar usar molho de tomate ou o que seja assim, de molho, eu mostro para vocês se eu vou usar ou não, tá bom? Aí o que nós vamos fazer primeiro, olha só, essa panela aqui de pressão, ela está sem nada dentro, só está no fogo vazio, até que o fundo deve estar queimando já. É, não tem nada dentro, ó, 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 tem nada dentro da panela. E já está com o fundo bem quente, já está até mudando a cor. Aí nós vamos com a cebola picada e joga aqui dentro. Você que não souber fazer sem gordura, é assim que faz, tá? Aí a gente faz o que? Deixe aqui a cebola aqui, tá? Vamos dar uma misturada nela. Vai misturando. Sai um cheirinho bem gostoso, se a cebola tem um cheirinho bom, pelo menos eu gosto, né? Então, a cebola tem que ser uma... generoso, tá? Porque a cebola faz toda a diferença. Se você gostar demais, pode até colocar mais, tá? E se você quiser menos frango também, você pode botar menos. Aí, gente, aí a gente vai fazendo o que? Então, vai fazendo assim e vamos... a água, tem água também, como eu mostrei para vocês, tá? Que eu esqueci, tá aqui, ó, tem uma água aqui dentro. Aí a gente vai pingando de vez em quando, ó, ó, vai saindo vapor. Aí a gente vai deixando assim, para ele pegar no corpo. Aí daqui a pouco, quando ele tiver mais douradinho aqui, eu volto com vocês. Olha, gente, aqui eu só coloquei aquela água que vocês viram, tá? Olha só, já começou a pegar uma corzinha, olha só. Vocês conseguem ver? Ó, o fundo já está amarelado, a cebola já está um pouquinho corada, né? Aí a gente vai de novo, pingar mais um pouquinho de água, ó. Aí sobe esse vapor, você vai misturando, vai misturando. E assim que ela estiver... eu só vou continuar fazendo isso, vocês estão vendo. Eu só vou secando e vou colocando água. Aí daqui a pouco, quando ela estiver no ponto, eu mostro para vocês, tá? Então, gente, olha só, aí está bem douradinho, olha só, só com a água e a cebola, tá vendo só? Ó, bem douradinho. O fundo está bem escurinho, olha só. Ó, o fundo, olha só o fundo. Bem queimadinho, né? Só com a cebola e a água. Agora a gente vem... Nós vamos agora acrescentar o frango. Pegar com a mão mesmo, tá? Aí vai pegando aqui os pedaços e vai colocando. Então a gente coloca tudo aqui. Aí a gente vai misturar, tá? Aí vai misturando. Vai misturando. Até ele pegou em cor. Tá? Por enquanto, ele ainda não pegou cor nenhuma. Aí daqui a pouquinho eu volto para vocês, só mostrar. Então, gente, olha só. Só fiquei na água. Ó, como que está? Olha só. Ó. Douradinho, né? Só com a água e a cebola. Que está aqui, né? Que ele já estava temperado. E agora que eu vou colocar, então, o tomate, né? Aqui o tomate, pimentão. Manjericão. Manjericão é seu gosto, tá, gente? E se você não tiver esse tempero caseiro, é você... Você tempera a seu gosto aí, tá? Com alho, sal e pimenta do reino, se você gostar, o dedo de moça. Aí você tempera a seu gosto, tá? Eu coloquei um pouco de páprica, tá? Junto aqui. Misturei tudo no frango cru, tá? Mas se você quiser, você coloca. Se você não tiver... O... 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 Como é que eu falo, né? A páprica. Pode ser picante, pode ser a doce, qualquer uma. Isso aqui é a azeitona, né? Que eu cortei. Você pode... Colocar um pouquinho, uma colhercinha de... De café. De colorau, se você usar. Também misturado no frango cru. Também ajuda. Tá? Então, aí eu coloquei agora esses temperos, né? Como vocês estão vendo aqui. O tomate, o pimentão e o manjericão. Aqui como é que ficou. Aí dou uma balançada assim. Aí, gente, eu vou fazer o que aqui? Misturei. Eu vou colocar... Eu vou colocar a tampa. Aí, eu colocando a tampa, eu vou fazer o que? Depois eu vou marcar os minutos e eu passo pra vocês. Os minutos que cozinhou. Tá bom? Vai lá só, gente. Tô tirando o frango. Tá terminando. Aí, a duração foi de 10 minutos depois que eu tampei. E tô tirando a pressão por conta dele, tá? Agora, aqui ainda tem um pouquinho. Vamos ver como é que tá. É que essa panela aqui é muito grande porque é difícil ali no fogão. Durou 10 minutos aqui, na pressão. Olha só, como vocês viram, eu não coloquei nenhuma água, a não ser pra dourar a cebola. Olha só, como é que tá. Ó, um pouquinho de molho, ó. Tá escuro. Ah, ela tá ficando. Vai, meu. Você fez que eu vou dar um pouco, pai. Vai ver aqui, é. Vai, vai lá. Vai lá. Então, olha só. Ah, tá meio escuro, né? Tá meio escuro. Aí. Então, aqui, olha só como ele tá. Com um pouco de molho, mas dele mesmo. Então, eu faço o quê? Vou colocar aqui agora a azeitona que eu coloquei, tá? Ó, tá aqui um cheiro, um pouco de cheiro verde. Vou finalizar, tá? Tá? Olha só. Porque eu não falei do cheiro verde naquela hora, mas agora eu tô colocando aqui no final, tá? Então, gente. Isso aí. Olha só como ficou bonito, ó. Deixa eu tirar aqui um pouco. Vou colocando aqui no tapoé, porque isso aqui eu vou fazer um molho. aí, aí, eu vou guardar, só pra vocês terem, pra vocês verem, feito só, sem nenhuma gordura, né? Como vocês viram. A gente pode fazer um franguinho gostoso. Um franguinho gostoso. Um franguinho gostoso. Não tem nenhuma água, não tem nenhuma água, como vocês viram. Ó, ainda de molho, ó. Ainda tem um pouco, ainda junta molho, fazendo a panela impressão. Então, gente, olha. Tá molinho, 10 minutos, ó. Ó, só, ó, só, vou até experimentar. Vou até experimentar esse pedacinho aqui, tá, gente? Aí, vocês temperam o gosto de vocês, tá? Muito gostoso mesmo, vocês vão gostar. Nem parece que foi sem gordura. Bem, se alguém gostou, ô, como sempre, tá? Gente, um final de tarte pra vocês, excelente. Tudo de bom para todos. Um beijo carinhoso pra quem tá me acompanhando, tá? E até a próxima. Beijo!